Fala aí galera, aqui quem fala é o Luciano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito E se você gostar do conteúdo, sinta-se à vontade, se inscreve aí, faça parte da Família Alves, beleza? Nossa, que bagzona, velho Lotado o tiozão ali Começando, mano, mais um vídeo pra vocês De Uber Eats, mostrando o meu trabalho aqui nos Estados Unidos, né? Aqui na Califórnia e em São Francisco E aí, vamos aí Como de costume, vou mostrar aí pra vocês todas as entregas que eu aceitar, beleza? Primeira entrega do dia Agora é onze e pouco aí da manhã, mano, primeira entrega Aqui no Sweet Greens É uma entrega só de cinco dólares, mano Só que tá bem pertinho De course Hi Picking up for a kill Thank you E aí, vamos lá entregar Bem pertinho essa entrega Acho que dá pra entregar, sei lá, em dez minutos Dá confirmada aqui que a gente pegou a entrega Mano, tá bem pertinho Dois blocos de distância O problema é nesse prédio que eu vou entregar É o elevador, velho Geralmente demora bastante Tá bom, tá bom, tá bom Beleza, só dar um lock aqui e subir lá rapidão. Beleza, só dar um lock aqui. Beleza, só dar um lock aqui. Obrigado. 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 Aí teve um cara no canal Que deixou um comentário Assim, ah, é você que não tá sabendo Fazer a grana entrar Tá ligado? Uma coisa é você não saber trabalhar Outra coisa é o aplicativo Simplesmente não te enviar a entrega Tá ligado? Eu posso ficar andando aqui com a bike Dando um rolê de uma hora E o aplicativo não enviar uma entrega Não tem jeito, né, mano? Tem muito entregador Então assim, a concorrência é muito grande E às vezes eu não entendo muito O critério da Uber, tá ligado? Eu não sei o que faz eles enviar Uma entrega pro entregador E não pro outro Então aí não tem jeito, velho Vou voltar mais tarde, né? Pra fazer o horário da janta Se eu der sorte Pode ser que fique melhor Eu não sei Antigamente era muito bom, mano Valia muito a pena Eu fazia fácil Sei lá Um dia ruim Eu conseguia fazer 150 Um dia ruim Agora, mano É A meta Minha meta é 80 E é difícil chegar E fazer 80 dólares de bike O esquema que é a Uber, mano Eles enviam primeiro Eles sempre vão enviar as entregas primeiro Pro pessoal que tá de carro Aí se o pessoal Todo esse pessoal que tá de carro Rejeitar a entrega Eles vão enviar pro pessoal Que tá de motocicleta De moto, né, velho? E aí se o pessoal rejeita Aí que vai pras bikes Que vai pros mano que tá de bike Então até uma entrega chegar pra você Já passou por vários outros entregadores, né? Então aí você tem que dar muita sorte De o pessoal rejeitar a entrega Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Vou voltar aqui pra casa Mas provavelmente deve ter sido aí O vídeo mais zoado aqui do canal, velho É, eu só consegui fazer duas entregas Mas é o que tem pra hoje É, não tem o que fazer, né? Então já é 3 horas da tarde Então vou pra casa Carregar as baterias Carregar o celular Carregar a bateria da bike E voltar mais tarde E torcer pra que Que seja um pouco melhor, né? Mas então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram de fato, já sabe Deixa um like aí Se inscreve no canal Que ajuda bastante o canal, mano Isso aí não só ajuda o canal A continuar crescendo Mas também me motiva A continuar gravando os vídeos pra vocês Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fica com Deus Falou, tchau Fica com Deus